A história do cemitério começa no ano de 1747, início da construção da Igreja Matriz de São José, área onde eram enterrados mortos da cidade, inclusive os bandeirantes, fundadores de Mojimirim. O terreno hoje é ocupado por bancos e muito verde, a Praça Rui Barbosa. Isso foi há 84 anos. A ideia de mudar o cemitério foi dos vereadores João Ferreira Alves Adorno, o sargento Antônio Alves de Almeida, o capitão Joaquim Floriano de Araújo e o pároco Francisco de Paula Teixeira. Novos cemitérios foram improvisados, um na Rua do Rosário e outro na Rua Padre Roque. A escola Doutor Rodrigues Alves e o quarteirão do fórum também já foram cemitério. Em 1872 foi construído o novo cemitério, mas muitas pessoas preferiam enterrar seus familiares em igrejas. Nesta capela foram sepultadas pessoas que fazem parte da história de Mojimirim, como por exemplo, José Joaquim da Silveira Sintra, o barão de Sintra, que foi o maior exportador de café da província de São Paulo nos anos de 1880 e 1886. Esses ossos foram trazidos para cá depois de inaugurado o cemitério e sepultados nas paredes da capela, como por exemplo os ossos do barão de Sintra, que foi um dos maiores chefes políticos da monarquia. Os livros com os primeiros óbitos são datados de 1910. Em mais de 90 mil metros quadrados estão pelo menos 70 pessoas que viveram mais de 100 anos. A parteira Emma Garros, por exemplo, viveu 113 anos. Neste túmulo, que o tempo se encarregou de deixar algumas marcas, foi sepultada Ana Isabel da Costa Ferreira, a primeira mulher a lutar pelos direitos femininos no Brasil. No centro do cemitério, o lugar é reservado para João Teodoro Xavier. João Teodoro Xavier foi um dos mais extraordinários mojimirianos de todos os tempos. Ele foi presidente da província de São Paulo, no século passado, tendo falecido em 1878. E foi uma daquelas pessoas que deram a mojimirim realmente uma condição de grande importância dentro do estado de São Paulo. Ele fez doação em 1872 para a cidade de 64 lampiões a querosene. Quando a cidade possuía apenas 12 para iluminar as nossas ruas e praças. Ele assim o fez, pois substituiu a antiga iluminação a querosene de São Paulo por lampiões a gás. Foi ele também que organizou a cidade de São Paulo, o urbanismo da capital. Criou o Parque da Luz, o Parque Dom Pedro. Abriu a rua Doutor João Teodoro, que inclusive por isso tem seu nome. Foi uma pessoa que os historiadores de hoje da capital paulista denominam como o grande urbanista da capital no século passado. Túmulos como o do Coronel João Leite e da família Cunha Canto ainda preservam a mesma imagem depois de um século. Outros apresentam manchas deixadas pelo tempo. Entre o antigo e o moderno, o que não vai ser apagado pelo tempo é a saudade. O Cemitério Municipal da Saudade foi inaugurado em 2 de junho de 1898. Em 7 de janeiro de 1891, o Decreto-Lei 119 estabelecia a separação entre o estado e a igreja. A partir desta data, nenhum corpo poderia ser enterrado fora do cemitério municipal. Nelson Patelli se dedica à história de Mojimirim há 40 anos. Tempo suficiente para se emocionar e até se envolver com as pessoas que fazem a história da cidade. Justamente para resgatar a memória de muitos mojimiranos ilustres que deram de tudo para a sua terra e muitos deles são esquecidos, injustiçados. E também para realçar os pontos positivos da cidade de Mojimirim. Que foi importantíssima no século passado e atualmente está muito esquecida. Não digo dos mojimiranos, das nossas autoridades municipais, mas dos paulistas em geral. Dos poderes maiores do estado de São Paulo. A sensação que eu tenho é que eu estou vivendo junto com o personagem naquela época. As glórias daquela época, os feitos daqueles personagens. Então parece que eu estou sendo um intérprete de uma novela histórica da cidade. A sensação que eu tenho é que eu estou vivendo junto com o personagem. A sensação que eu estou vivendo junto com o personagem naquela época. A sensação que eu estou vivendo junto com o personagem naquela época. Obrigado.